Organizações blayblade Compre seu blayblade grátis Boberap e lojas filiadas com o planeta Nossa! Olha! Toma a crana! Morre, morre! É, Patrício! Ah, eu, não. De confusão. Perdeu, uma achada. Eu quero! Eu quero! NOOOOO! What the fuck? Morre! Eu vou chegar dentro de agora. Oh, gosh! Tá gritando? Morre, morre! Morre, pingusto! Não é o que você está fazendo! Não é o que você está fazendo! Falei, eu estou caindo! Olha, eu vou te dar! Você está feliz! Não, não! Olha, olha, olha! Oh, não! Oh, não! Oh, shit! Shoot! Oh! Você não teve uma bala, seu besta! Pera! Sai daqui! Duas balas para matar dois otágios! Eu paguei uma bala para matar dois otágios! Eu vou matar dois otágios com a arma! Ratei! Com o tiro na espinha! É, desculpa, mas está tirando! Não, não! Eu posso tirar dois mais com o meu pai! Abre! 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 Abre!